A carga de milho ficou esparramada pelo asfalto e pelo acostamento. Por causa do capotamento, o caminhão ficou destruído. A bateria precisou ser desligada para evitar uma explosão, já que o óleo diesel estava vazando do tanque. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, sete pessoas estavam no caminhão. Elton da Costa Souza, de 30 anos, morreu na hora. Duas vítimas em estado grave precisaram ser encaminhadas para o Hospital de Urgências de Anápolis. Outras quatro pessoas que estavam no veículo foram encaminhadas para outros hospitais com ferimentos leves. A PRF confirmou que algumas pessoas eram transportadas junto com a carga e foram arremessadas na hora do acidente. A rodovia precisou ser interditada e o congestionamento chegou a quatro quilômetros. O dono da carga providenciou a retirada do milho da pista. Ninguém quis gravar a entrevista. A pista do sentido Goiânia-Anápolis da BR-060 foi novamente interditada para o trabalho da Polícia Técnico-Científica. Como a gente vê, os peritos estão logo acima fazendo a medição. De acordo com a PRF, o caminhão estava no sentido Anápolis-Goiânia. O motorista teria perdido o controle da direção, avançado o canteiro central, atravessado a autopista e capotado aqui já no acostamento. O corpo da vítima foi levado para o IML de Anápolis. O caminhão foi removido para o posto da Polícia Rodoviária Federal. O dono do veículo será autuado por transportar pessoas em compartimento de carga. O do veículo será autuado por transportar pessoas em compartimento de carga.